Quem foi a delegacia do plantão central registrar boletim de ocorrência se deparou com os agentes, escrivães e outros funcionários da polícia civil de braços cruzados. A greve por tempo indeterminado se deu após realização de assembleia onde a categoria rejeitou a proposta de reajuste de 15% apresentada pelo governo durante a última greve. Peritos também paralisaram, mas por apenas 48 horas. Ele propôs a nos dar 15%, sendo que esses 15% iriam ser divididos em 3 vezes, 3 anos. Primeiro ele ia dar 6% esse ano, agora para junho, 6% em 2017 e 3% em 2018. Reposição salarial, melhor estrutura física nas delegacias e aumento do efetivo estão entre as outras reivindicações. Com a greve dos servidores da polícia civil apenas os crimes mais graves, ou seja, crimes contra a vida estão sendo registrados nas delegacias de Caxias, bem como em todo o estado. A categoria aguarda uma posição vinda de São Luís ainda hoje. Até o início da tarde de hoje, a categoria ficou de analisar uma outra proposta apresentada pelo governo do estado, que pode decidir o rumo a ser tomado pelos servidores da polícia civil. E essas propostas que foram feitas pelo governo, vai ser apresentada a categoria hoje lá em São Luís. Porque a partir de hoje estará lá o pessoal deliberando sobre essa proposta. Mas até então a greve está mantida.